A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo, dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem, sabia da lama como de uma mucosa, devia saber dos polvos, sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes, jamais se abre em peixes, abre-se em flores pobres e negras como negros, abre-se numa flora suja e mais mendiga, como são os mendigos negros, abre-se em mangues de folhas duras e crespos como um negro. Liso como o ventre de uma cadela fecunda, o rio cresce, sem nunca explodir. Tem, o rio, um parto fluente e invertebrado, como de uma cadela, e jamais ouve ferver, como ferve o pão que fermenta. Em silêncio o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou a mão que mergulha. Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam, então, mas densas e mornas, fluíam como as ondas densas e mornas de uma cobra. Ele tinha algo, então, da estagnação de um louco, algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada, por onde se veio arrastando. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e erva de passarinho. Algo da estagnação das árvores obesas, pingando os mil açúcares das salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. É nelas, mas de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, ei-las a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Seria a água daquele rio fruta de alguma árvore? Por que parecia aquela uma água madura? Por que sobre elas sempre? Como que iam pousar moscas? Aquele rio soltou alegre em alguma parte? Foi canção ou fonte em alguma parte? Por que então seus olhos vinham pintados de azul nos mapas? E aí 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 E aí